Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. Hoje eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque como vocês sabem, há uma preocupação, uma preocupação nossa com a questão desse futuro do movimento espírita. E como nós necessitamos incentivar a nova geração que está chegando, trabalhar, aproveitar e estar junto a elas. E hoje no nosso programa temos uma surpresa muito boa, muito boa mesmo. Pois a gente vai ter, no Leão Deni, no dia 25 de julho, de nove ao meio-dia, junto com o Encontro Espírita sobre Educação, que a gente vai falar mais tarde. Mas a gente vai ter o SEMEARTE, que é o 12º SEMEARTE, e o 17º Fórum Espírita Jovem. É um trabalho, né? É dedicado, elaborado, e com certeza a maioria de vocês até já conhece alguns frutos, porque aí na época de encontro, principalmente o Encontro do Livro dos Espíritos, é esse grupo que está trabalhando, que aparece, que compõe. Já tivemos até uma entrevista, assim, muito boa com um dos nossos companheiros, que é o nosso Hugo, que vai se apresentar e vai falar com a gente, com a Tatiana, com a Luísa, explicando o processo da elaboração das músicas. Como é que eles fazem as músicas? E, na verdade, a gente observa um trabalho mediúnico intenso e extenso. Então, amigos, a gente vai ter esse primeiro momento nosso aqui, que é da apresentação desses jovens que irão falar conosco. Bem-vindo, amigos! Alô, Deusa! Alô, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro! Prazer enorme, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Pra quem não me conhece, meu nome é Hugo e eu não estou sozinho. Estou aqui junto com a equipe do Fórum Espírita Jovem do Semiarte. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafaela e também faço parte da equipe do Fórum do Semiarte. Oi, gente! Tudo certinho? Aqui é Beatriz, também faço parte da equipe e estou muito feliz de estar aqui com vocês. E agora que já estão apresentadinhos, né, Hugo, Rafaela, Beatriz, né, vamos começar a fazer a primeira pergunta. Porque é assim, vocês lembram, quando a gente estava estudando a obra no Invisível, continuamos a estudar, mas naquele período que a gente colocou sobre as condições da experimentação, em que Leão Deni fala que é necessário que a gente busque um espírito que se interesse conosco, o médium deve buscar esse espírito. Pois é. E aí a gente às vezes pensa que essa busca é só no aspecto particular do exercício da mediunidade propriamente dita. Mas como a gente vê lá em Livro dos Médiuns, que todos nós somos mais ou menos médios, então essa busca dessa proteção, desse patrocínio, e patrocínio, gente, é aquele, o patrono é aquele que exerce um papel de pai, um papel de orientador. É aquele que vai observar a movimentação do grupo, que vai inspirar o grupo. E aí eu gostaria, queridos, que vocês me falassem quem é, quem são os patronos do Fórum Espírita Jovem e do Semearte. Podem falar para a gente? Bom, nosso patrono é André Luiz. O que é interessante ter André Luiz como patrono é que ele sempre tem esse olhar de curiosidade, esse olhar de querer saber mais como é que as coisas funcionam, né? Então, que é uma característica também muito do jovem, de se interessar como é que é, como é que funciona, o que faz. Então, essas características aí de André Luiz foram que aproximaram, possibilitaram ele de ser o patrono dos trabalhos aí que o Santo Espírita Leão Denis realiza junto aos jovens, inclusive o Fórum e o Semearte. Bem, queridos, estou com o André Luiz e a gente está em casa, né? Aqui na Rádio de Janeiro a gente tem o estudo das obras de André Luiz, que é um projeto generoso do nosso, desculpe, Gerson Simões Monteiro, né? Que oferece esse espaço. A gente já está há um tempo. E aí esse trabalho foi organizado, foi elaborado, né? Tem o público alvo, que é a população juvenil, né? E eu gostaria, então, que vocês nos explicassem um pouquinho como é que essas coisas ocorrem, como é que o trabalho ocorre, né? Como é que vocês se organizam para a apresentação de um fórum? Como é que as reuniões se processam? Como é que o tema, qual é o tema que vocês vão trabalhar? E como é que esse tema surgiu? Ele surgiu por uma imposição da casa espírita? Ou, melhor, por uma orientação da casa espírita? Ou ele surgiu de uma outra forma? São curiosidades, gente, porque é assim, para muitos dos nossos ouvintes, Nesse programa, conversando sobre a mediunidade, é bem inusitado o jovem aparecer. E é muita curiosidade, porque as criaturas têm filhos, têm netos, têm sobrinhos, têm educandos, né? E é sempre muito rico a gente conversar sobre a forma como as coisas acontecem, para quê? Para todos nós estarmos atentos. Estarmos atentos nessa visão espiritual do mundo, nessa visão espiritual da nossa própria vida, né? Nessa intervenção espiritual. Então, queridinhos, por favor, Hugo, Rafael e Beatriz, qual é o tema e como é que o encontro está organizado? Nosso tema central do Semearte desse ano é os mensageiros do CELD em busca da resignação. Ah, tema que foi escolhido pelos próprios jovens, que inclusive desenvolvem todas essas atividades lá no Evangelizarte. Ó, acontece todo sábado, a partir de 5 da tarde, vocês não podem perder. Lá nas atividades do Evangelizarte, todos os jovens que participam, eles foram elaborando e estudando juntos ao longo desse ano, para agora, dia 25 de julho, a gente trazer esse encontro que vai ser maravilhoso. Isso mesmo, se alguém quiser saber, os capítulos que nós vamos estudar do Livro de Mensageiros, de André Luiz, vão ser o 4, o 5 e o 6. Esses capítulos, né, esse Livro de Mensageiros, ele trata muito de questões relacionadas à mediunidade, né? Principalmente aí, como a espiritualidade se organiza, para que os espíritos que encarnem com essa missão, com essa função de ser médios, possam ter aí o suporte necessário. E, então, especificamente nesses capítulos aí, temos alguns temas que vão estar aí nas nossas discussões aí, junto com os jovens, né? Por exemplo, responsabilidades, né, diante da vida, diante dos compromissos assumidos, né? A importância desses compromissos nas nossas vidas, né? E como que isso traz para a gente motivo de resignação, né? Que não à toa é o tema geral aí do nosso encontro. E aí, assim, tem algumas coisas que são interessantes. Por conta da questão da pandemia, né? O Fórum Espírita Jovem e Semi-Arte será realizado totalmente online, né? Mas a interação vai ser ao vivo, né? Junto com os jovens que se inscreverem para participar. E tem sido um grande desafio, né? Desde o ano passado, os encontros do Centro Espírita Leandro de Nio de uma forma geral. Tem se organizado para transpor as atividades que já fazíamos no presencial. Que a gente entenda como é que a gente pode transformar tudo isso para que seja realizado online. E esse trabalho de adaptação também aconteceu durante a elaboração do Fórum Espírita Jovem, né? De qualquer forma, nós estaremos contando aí com dinâmicas, com atividades que façam todos nós refletirmos, né? Sobre o que a gente está estudando. Vamos ter música também, né? Porque quando a gente trabalha com jovens, tem que ter música. A gente sabe que tem que ter música. E tudo isso visando o quê? Com que objetivo, né? Não para que seja um entretenimento, um divertimento ou mais uma live. Mas que essas atividades e essa elaboração possa fazer o jovem refletir naquilo que está sendo estudado para a vida dele. Que ele possa entender como é que aquilo se encaixa na vida dele. Como é que aquilo pode ser útil para a vida dele, né? Que a gente possa falar mesmo do cotidiano do jovem. E a forma como a gente tem entendido que conseguimos atingir esse objetivo é com essas dinâmicas, com essas atividades, com as discussões que a gente promove, debates, né? Tudo isso vai compor aí o nosso Fórum Espírita Jovem Semi-Arte. É interessante também lembrar que as discussões que André Luiz traz ali na voz dos Espíritos que protagonizam a história, são conselhos que estão muito direcionados às instruções de Espíritos que vão encarnar com a tarefa da mediunidade. Mas é interessante como que essas instruções, elas são válidas quando a gente pensa em todos os outros aspectos da vida, né? Então, por isso que a gente vai, com certeza, dialogar com os nossos jovens, para que o jovem possa enxergar que isso tudo faz parte da vida de todos nós, inclusive da vida dele. E esses temas fazem a gente refletir sobre algumas questões. Então, por exemplo, alguns jovens já têm conhecimento de que são médios, né? Já vivenciaram algum tipo de experiência em que se observou a questão da mediunidade. Então, o que isso significa para o jovem, né? Aquela questão, por que eu, por que comigo, né? Por que eu nasci nessa família que me levou à casa espírita? Ou por que é que eu estou tomando conhecimento da doutrina espírita agora, né? Então, assim, todas essas discussões que fazem todos nós refletirmos a respeito da nossa própria vida, para que a gente possa entender a nossa vida, para que a gente possa entender melhor a nossa situação, e a gente possa entender que a proposta que nos é apresentada pelos Espíritos é justamente que a gente possa nos integrar nessas tarefas do bem, nessas tarefas de renovação do nosso mundo, como uma forma geral, nesse caso específico, falando da questão da mediunidade, né? como uma forma da gente conseguir superar, inclusive, dificuldades nossas, né? Do passado, né? Que cada um de nós aí traz consigo, né? Problemas e situações de ordens de diferentes ordens, de diferentes tipos, né? Mas que necessitam aí de serem superados. E a tarefa da mediunidade aparece como um recurso, né? Que chega para todos nós, que permite que a gente dê algum espaço nesse sentido. Então, tudo isso e muito mais nesses capítulos da obra de André Luiz, Os Mensageiros, que a gente vai ter o prazer de estudar, de discutir, de entender, junto com os jovens que estiverem com a gente no domingo, dia 25. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada. Eu tenho certeza que essa alegria, né? Essa apresentação de jovem que estuda, porque a gente necessita muito trazer essa visão do jovem espírita como aquele que estuda, como aquele que pensa, como aquele que pode contribuir, como aquele que merece a atenção e a orientação, porque a tarefa está na mão de todos nós. Mas a gente tem que aprender a fazer aquela corrida de bastão, né? A gente vai, corre até um determinado momento, e daqui a pouco está a hora da gente passar o bastão. Mas para a gente passar o bastão, entregar o bastão, a gente tem que falar das regras da corrida. Tem que explicar o que é uma corrida. Tem que trabalhar o fortalecimento dos músculos, da respiração. E isso, esse robustecimento, a doutrina espírita, ela vai dando a cada um de nós. E a gente tem obrigação de passar para o nosso jovem também, né? Para a nossa criança, para aquele que está chegando. E aí agora, tia Deusa, não ia deixar passar um programa como esse diferente sem explorar um pouquinho vocês, tá? Então eu vou pedir o seguinte. Dá para colocar um sonzinho na caixa? Vocês trazerem uma música para nós, né? Para os nossos ouvintes, para que a gente possa, assim, saborear. Saborear momentos de beleza, momentos de paz, momentos de luz. Ontem eu acordei, preocupado de acordar, de enfrentar a vida com medo de errar. Sentindo agitação, com vergonha e pressão, Pensando em resolver essa situação. São muitos os meus medos, anseios em seguir. Passar por essas fases, corpo a corpo evoluir. Toda essa tripulação faz parte da evolução. Foi quando eu me lembrei da grandeza do Senhor. Quando eu acordei, preocupado de acordar, Enfrentar a vida com medo de errar. Sentindo agitação, com vergonha e pressão, Pensando em resolver essa situação. São muitos os meus medos, anseios em seguir. Passar por essas fases, pouco a pouco evoluir. Toda essa tripulação faz parte da evolução. Foi quando eu me lembrei da grandeza do Senhor. E decidi olhar pra frente, seguindo sempre com firmeza. Nunca perder o foco, com bons pensamentos, Construir uma fortaleza. E decidi olhar pra frente, seguindo sempre com firmeza. Nunca perder o foco, com bons pensamentos, Construir uma fortaleza. No Espiritismo há certeza, não há saltos na natureza. Um dia após o outro, vivendo o Evangelho em toda a sua beleza. E assim, amigos, com essa música Fortaleza, que na verdade, ela foi composta com a participação de todos os jovens. E ela foi feita na época em que os jovens estavam debatendo sobre o enfrentamento da ansiedade com a ajuda da doutrina espírita. Isso é muito interessante, não é? Porque a gente já viu esse estado de ansiedade como algo assim perfeitamente comum nesses momentos em que vivemos. E algo perfeitamente comum quando a gente fala de uma sociedade materialista. De uma sociedade em que o sentimento de vitória, em que o sentimento de grandeza está todo alicerçado nas questões da vida material. Então, meus amigos, então, meus amigos, fica essa mensagem de esperança. Como é bom a gente saber que existe gente que não está pensando só em si. Existe gente que está pensando em transmitir essa mensagem. Essa mensagem generosa, essa mensagem libertadora da confiança em Deus. Da esperança, não uma esperança calcada nas ilusões da vida material, mas essa esperança verdadeira que é o encaminhamento do espírito imortal. Então, gente, e trazer essa mensagem, essa mensagem de luz com muita alegria, com muita beleza para aqueles corações que estão distanciados da alegria, que estão distanciados da confiança em Deus, que estão distanciados da serenidade. E por isso caem no desânimo, por isso caem na ansiedade, que muitas vezes leva a criatura a cometer atos tristes como suicídio, ou muitas vezes até enlouquecer. Então, é esse trazimento, essa aproximação da doutrina espírita, do coração das criaturas, que os jovens, e como mensageiros, e aí foi muito bonitinho, mensageiros do CELD, estão trazendo para nós. Então, meus amigos, que a gente possa estimular os nossos jovens para participarem. Vai ser muito interessante que o encontro sobre educação vai ser através do YouTube, mas os jovens, o trabalho vai ser através da plataforma. E através de plataforma, eles vão ter mais liberdade para conversarem, para trocarem. É uma linguagem mais próxima de todos. A gente sempre fala, o nosso endereço é, o nosso site, www.celd.centroespiritaleondeni.org.br E lá, vocês vão encontrar o Semearte, o Fórum Jovem. É só clicar e se inscrever para, a partir dali, ter um domingo de muitas alegrias. Com certeza, o jovem gosta porque é na linguagem dele, é o jeito dele, né? Eu sempre brinco assim. Embora ele fale, se a Tia Deus é jovem, não, mas já passou um pouquinho, né? Então, tem algumas situações que a tecla atualizar não foi clicada ainda. Mas o jovem, ele sabe como tocar, não só a tecla atualizar, mas a tecla do coração. O jovem é capaz de ouvir o outro sem criticar, sem aquele discurso moralista, mas sim compartilhando, trocando experiências. E a gente sabe que a arte é uma maravilha, como diz a Andrea Luiz, né? É o belo gerando o bem. E como a gente não sabe o que vai na cabeça dos nossos amores, quais são os caminhos, quais são os sites, quais são as janelas que ele está percorrendo. é muito bom aproveitarmos todas as oportunidades, meus queridos, para apresentarmos Jesus àquelas criaturas que nós amamos, que a gente consiga, né, ter esse entendimento, que a gente consiga ter esse aproveitamento. E que tal, ao invés de a gente escrever o nosso jovem, a gente convidá-lo a se inscrever. E eles vão encontrar essas carinhas queridas, amadas, amoráveis, né, fazendo isso. E que fique para a nossa reflexão, e vocês podem pegar através do YouTube, que o programa está no YouTube também, essa canção Fortaleza. Com certeza, essa mensagem de esperança, essa mensagem de luz, que foi, dessa música que foi composta, né, com a participação de todos os jovens, e que hoje os nossos queridos Hugo e Luísa estão cantando para nós, com certeza, gente, Fortaleza é o que nós necessitamos em tempos difíceis. E que coisa boa, que coisa generosa a gente saber que a doutrina espírita, representando Jesus junto aos nossos corações, nos oferece recursos para sermos fortes e felizes. Amigos, então, estamos todos convidados, dia 25, 25 de julho, o próximo domingo, de nove, às doze horas, décimo segundo semestre, e décimo sétimo fórum, Espírita Jovem, mensageiros do CELD. Sejam todos bem-vindos, obrigada, jovens queridos, por essa participação do programa Conversando sobre a Mediunidade na Rádio Rio de Janeiro. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade. Espera ver a mediativa E aí FIrda